Oi, eu sou Fernanda Pideuco e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Esse é um episódio da nossa série Liberdade e a gente veio aqui para esse bairro com uma proposta diferente hoje. A gente acordou e falou, não queremos filmar tradicionalmente, vamos fazer algo diferente. A gente mora em São Paulo, a gente veio aqui para o bairro Liberdade, que é onde tem coisas orientais. Há muito tempo foi chamado um bairro japonês, não, é um bairro oriental. Temos coreanos, japoneses, chineses, é incrível aqui a diversidade. Tem muita coisa brasileira também, porque como diria o Oswald de Andrade, o brasileiro é o antropófago, ele se apropria de certas coisas e cria em cima. E a gente resolveu vir aqui fuçar, então a gente vai escolher alguns ingredientes por aqui e vai levar para casa, para a nossa cozinha e vai filmar lá com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descobrimos hoje um lugar super legal. Um restaurante taiwanês. A gente falou dos orientais, mas a gente falou de coreano, japonês, chinês, não falamos taiwanês. Experimentem esse restaurante, gente, chama, como que é? Top Pot. Eu nunca tinha comido comida taiwanesa na vida e achei super interessante, assim, e nutricionalmente muito legal, assim, achei bem equilibrado, né, assim. Tem ingredientes, muitos ingredientes de comida tailandesa aqui na Liberdade também, isso é legal de saber. A gente vai mostrar para vocês aqui o que a gente comprou para preparar, para ensinar a fazer. Proto de chuchu. Isso é uma coisa que eu adoro fazer aqui na Liberdade. A gente perguntou na loja se, como que fazia, e uma moça que estava na fila explicou para a gente, explicou, e a gente vai fazer do jeito que ela ensinou para a gente na fila. Coisas que a gente comprou para fazer mais na nossa refeição. Gyoza de legumes, gyoza de carne suíta. Vou ensinar vocês como faz, assim, tá pronto, né, gente, é muito fácil. Isso aqui é uma coisa que eu amo, que é mirar. Eu tive uma cebolinha. Eu já ouvi falar assim, ah, é o alho japonês. É que ele tem o quê de alho, né, e cebolinha ao mesmo tempo. É lindo. Daí a gente achou esse cogumelo. A gente ama cogumelo, a gente ama cogumelos diferentes. Eu nunca fiz esse cogumelo. Eu acho que é o que tem dentro do macarrão que eu gosto no chifu aqui na Liberdade. Chama cogumelo orelha de Judas. Esse a gente não vai preparar para o canal, mas, assim, faz parte das nossas compras que a gente ama fazer aqui. Esse é o cogumelo bumapi. Me parece um shimeji grandão. A gente comprou também uma outra versão desse aqui, seca. Vamos fazer um teste também. Se ficar legal o teste, a gente mostra no canal. E daí a gente vai para casa preparar essas coisas aqui para um lanche de tarte leve. A gente acabou de comer um lanche de tarte. Pera asiática. Mini mexerica verona pequenininha. Aqui é ótimo para comprar verduras, legumes, frutas, umas coisas diferentes. Ah, e aí a gente comprou uma fruta esquisita. Falou que tem que esperar ficar mole para comer. Tipo, tem que ficar bem madura. Senão deve ser muito ruim, né? Vou pôr lá na fruteira junto com as bananas até ela começar a ficar molinha. E vou experimentar. Daí, gente, isso aqui eu adoro. Japonês conhecem como gobon. Eu conheço de livro de Natureba, da Sônia Hirsch, para ser mais específica, como o Bardana. Esse aqui eu nem tiro a casca, eu só lavo bem com uma escovinha. Às vezes eu ralo ou corto em rodelinhas e refogo no meio do arroz. Faz muito bem. Tem coisas saudáveis e tem coisas... Tem um refrigerante que melancia, gente. Meu enteado adora refrigerante esquisito e eu comprei para ele. Eu não resisti. Olha essa lata, coisa mais linda. Coreana. A última vez que eu vim aqui eu fiquei louca por isso. É fava com alho. Ah, é biscoito da sorte. Eu sempre compro porque eu não resisto. É um biscoitinho. Esse aqui é tipo ao leite, de nada, sem cobertura. Esse aqui é cobertura com chocolate tipo sabor morango. E esse aqui é com chocolate sabor chá verde. A gente comprou esse bolo que vende aqui na Liberdade na maioria das lojas. É um pão de ló super pouco, super leve. A gente comprou porque é aniversário da minha sobrinha. A gente vai cortar o meio e rechear com um doce de leite e cobrir com ganache de chocolate amarga. Koala básica. Essas coisas que tem aqui na Liberdade aqui, olha, tá vendo? Com gergelim, com amendoim. Indústria americana. Daí tem um que eu comprei que não é pra mim. Que quem pede é meu namorado. Feliz que gosta desses miojos por anos. São ardidíssimos. Ele não está escrito que é picante. Daí você abre e dá vontade de chorar de tão picante que é. Daí você compra o que tem pimenta mesmo, que está escrito que é picante. Daí não tem como comer.